Estamos então aqui na Escola Básica de Vila das Ames. Hoje é o final desta semana das coletividades desportivas. Vou perguntar então aqui ao professor como é que correu então esta semana ou qual é o balanço que fazem desta semana diferente? Esta semana foi a todos os níveis gratificante para os alunos e para a experiência e a vivência de situações diferenciadas daquilo que é o normal da aula de educação física, tendo o contacto com clubes que efetivamente eles poderão no futuro abraçar e até integrar como atletas. Essa experiência e o feedback que foi dado da parte dos treinadores e dos professores que estiveram a acompanhar esses clubes também foi muito positiva. Os alunos aderiram de uma forma muito intensa e muito interessada. O que é para as registrar que foi muito, muito, muito positivo e é para continuar, uma atividade para continuar. E qual foi o feedback que receberam da parte dos alunos sobre esta semana? Muito, muito positiva também devido não só à experiência que tiveram mas à diversidade das modalidades que puderam também experimentar. e desde já agradecemos a todos os clubes que tiveram envolvidos nesta experiência, nesta atividade, porque foi a todos os níveis muito, muito, muito importante para os alunos e para a escola. Agradecer também à direcção da escola por todo o apoio que deu para que nós conseguíssemos atingir os objetivos. E já tem mais alguma atividade deste ano programada? Penso que sim, mas aqui o professor Rui está muito mais por dentro porque ele foi com a professora Carmo os dinamizadores desta atividade e já tem prevista para fevereiro uma outra atividade que ele efetivamente poderá falar sobre ela. Quer explicar um bocadinho? Sim, em fevereiro vamos fazer a semana de fitness onde vamos convidar os ginásios do Conselho de Santo Tires fundamentalmente ligados mais à Vila das Aves e vai ser na escola básica, na escola secundária de Vila das Aves a atividade mais vocacionada para os alunos de décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano. Fundamentalmente os ginásios vão à escola dar as aulas que praticam, que desenvolvem nos ginásios e os alunos vão ter a oportunidade, tal como aqui, experimentar a atividade física, que é o seu objetivo. Obrigada. Agora temos então aqui a Letícia, que é a capitada do Clube Esportivo das Aves Volevol. Estão aqui hoje então a apanhar os meninos e a ensinar aquilo que sabem fazer de melhor. Como é que é estar aqui com os meninos e ensinar o que vocês fazem praticamente diariamente? É muito positivo para a gente, a gente fica muito feliz de estar aqui podendo dar uma mãozinha, uma ajudinha para essas crianças, esses alunos e mostrar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, do que também a gente já passou porque a gente também já passou por essa fase. O voleibol também já foi apresentado para a gente quando a gente era ainda miúdas. Então é isso, espero que eles gostem, que não só profissionalmente, mas para a saúde deles, eles pratiquem algum esporte, que se identifiquem com algum e espero que seja o vôlei. Com que idade é que começou então no voleibol e é que soube que era isto que queria fazer? Então, fui apresentada ao voleibol na escola, eu tinha apenas 8 anos, era mesmo muito miúda e comecei a jogar realmente, a praticar, a treinar todos os dias com um pai de 11 anos de idade. E foi nessa época então que descobri que queria ser atleta e estou aqui até hoje. Então é sempre positivo este tipo de iniciativas porque desperta logo aquele gosto de pequenino, não é? Com certeza, foi muito importante para mim esse esporte que eu via pela televisão, mas vivenciar é o mais importante e é quando a gente sabe que a gente vai gostar mesmo de fazer. Então essas práticas são realmente muito importantes e provavelmente vai mudar a vida de algumas crianças aqui. Obrigada. 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 Obrigada.